É agora Eu não sei mais o que que eu vou falar Tô simpatista Sei que eu te quero muito mais Você finge que não me tá escutando Chega, garota, você só tá me brincar Chega, garota, você tá me sabular Chega, garota, você só tá me brincar Fala muita coisa, mas não quer se entregar Eu te quero, te quero, te quero 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 Nessa bambi só me enrola Fica que puta da bola Desde os meus tempos de escola Ela cola, mas não cola Tu és tudo pra mim Dona do meu jardim Tu és tudo pra mim Estou toda do meu jardim Tu és tudo pra mim 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 Eu te quero, te quero, te quero, te quero Eu te caro, te caro, te caro Essa baby só me enrola Fica a tempo, tá da bola Desde os meus tempos de escola Ela gola, mas não cola Tu és tudo pra mim Dona do meu jardim Deus tu fez pra mim Deus tu fez pra mim Tu és tudo pra mim Dona do meu jardim Deus tu fez pra mim Deus tu fez pra mim Chega, garota, você só tá me brincar Chega, garota, você tá me sambular Chega, garota, você só tá me brincar Fala muita coisa, mas não quer se entregar Eu te caro, te caro, te caro Eu te caro, te caro, te caro Tu és tudo pra mim Dona do meu jardim Deus tu fez pra mim Deus tu fez pra mim Tu és tudo pra mim Toda a tua recadinha Tu és tu fez pra mim Tu és tu fez pra mim